Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Guia para Novos Leitores Nem só para os novos, né? Para os antigos também Trazendo finalmente o checklist de outubro da Panini para Guerras Secretas A Panini quase conseguiu manter o checklist de setembro no dia certinho Mas faltaram duas edições Faltou X-Men que ia trazer a história Programa de Extermínio, que essa daí é bem dispensável, diga-se de passagem Seria X-Men número 3, é isso? Eu acho que é isso E faltou também a edição número 5 de Guerras Secretas Então tirando essas duas, a Panini conseguiu lançar todo o resto de Guerras Secretas Do planejamento de setembro Chegando agora em outubro, a gente tem mais um caminhão de coisas Para finalmente em novembro, dar uma caída e em dezembro A gente realmente encerrar a Guerras Secretas e partir Para a nova versão Marvel pós esse caos todo, beleza? Então vou fazer como fiz nos outros checklists Vou comentar um pouquinho cada uma das edições que vão sair agora em outubro E vou dar também aquele ranqueamento Está no site Comic Book Herald Que é um canal de reviews de quadrinhos Dentre vários que eu dei uma pesquisada para ver o que eu iria comprar ou não Eu gostei que eles fizeram um ranqueamento das 60 edições de Guerras Secretas De todas as séries Então eles botaram na ordem dos 60, que é horrível Para o melhor primeiro lugar Então eu passo isso só como uma questão de curiosidade Para você entender mais ou menos em que lugar desses 60 Se encontram essas séries que a Panini vai trazer E aí é uma forma de você pensar também se vale a pena ou não Chega de falar, vamos começar logo Obviamente no checklist de outubro A gente tem Guerras Secretas 6 e 7 Continuando a saga em nove partes Para terminar 8 e 9 em novembro Está em dezembro, já encerrou a minissérie normal Só saem mais 2 ou 3 revistinhas para realmente encerrar Completamente Guerras Secretas Temos também Veglogan número 3 Afinal de contas essa é a única que também segue de forma mensal Vai saindo todo mês e essa vai até dezembro Curiosidade Muito se falava a respeito do que ia acontecer com a revista Veglogan Afinal de contas no número 2 A gente teve Veglogan 2 e 3 compiladas na edição Ué, mas o que vai sair então se está prometido para ser 5 edições e tudo mais A Panini já respondeu As próximas duas edições vão trazer Veglogan 3 Veglogan 4 e Veglogan 5 Junto mais uma vez com um daqueles mixezinhos de histórias Daquela revista Battleworld ou Secret World Journal Em Veglogan número 5, lá em dezembro A gente vai ter finalmente Veglogan anual, alguma coisa assim E vamos ter Veglogan número 1 Já trazendo o início da nova fase do Veglogan Que já é incorporado no universo Marvel e tudo mais Então a saga realmente vai terminar na número 4 Para na número 5 a gente já dar início Já dar o gatilho para começar a série mensal mesmo E provavelmente a Panini vai manter a numeração E continuar do 6 em diante Acredito eu e espero eu Então se você não comprou ainda Corra atrás de Veglogan 1 e 2 Para poder ficar com a tua minissérie toda certinha E depois já emendar na mensal Que vai ser bem legal Vamos agora para as que realmente interessam Para as minisséries Para o que a gente vai pegar ou não Eu vou começar pela pior de todas Que geralmente é X-Men E é X-Men de novo É a pior de todas A gente tem as edições As duas próximas edições dos X-Men Que são a 5 e a 6 Para encerrar a X-Men Graças a Deus Porque tem muita coisa fraca de X-Men Né? X-Men X-Men número 5 A gente tem Dias de um futuro esquecido Essa tradução é minha Porque o nome da HQ Years of Future Past Alguma coisa assim Então não sei como é que vai ser A tradução da Panini Mas a número 5 vai trazer essa saga Que remete à antiga saga Do Chris Claremont Que foi relançada recentemente No encadernado pela Panini Ela vai ser em 5 edições Então vai ser uma encadernada Daqueles um pouquinho mais grossos Trazendo ali provavelmente 116 páginas E essa edição, cara É uma das Com a pior cotação de todas De tudo que eu vi já Essa daí tem entre as piores De tudo Né? Sério Então Pense bastante a descomprar As X-Men são todas Warzones Isso quer dizer que elas não tem Realmente nenhuma relevância Para a minissérie original Guerras Secretas Então Elas se tornam mais pensáveis ainda Essa edição ganhou O lugar número 55 De um ranking de 60 Então se ela está em 55º lugar Imagina o naipe dessa história E essa daí Passarei bem longe Tá? Então Continuando Agora X-Men número 6 A gente tem a saga Inferno É uma saga que vai continuar A saga Inferno original Dos anos 90 Fim dos anos 80 Que é a que rolou nos X-Men Que um monte de demônios Invadiu a terra Tinha um portal Então é uma história Altamente confusa E que nem tanta gente Leu assim Que deve estar faltando A Panini republicar Esse material Ele saia na própria revista Dos X-Men Lá nos números Antes Mais ou menos Número 30 Então Realmente Início dos anos 90 Então tem tempo isso Ela vai ser uma minissérie Em Quantas edições? 5 edições O roteiro dela É do Hopeless Que é o cara que escreveu Atualmente A edição número 4 De Aranha Versa Aquela que é só Sobre a Mulher Aranha Ele é o roteirista Dessa edição E ele era o cara Que estava escrevendo A revista Capitão América Na revista Que tinha Capitão América São Wilson Então Ele era o roteirista Dessa fase Esse é o cara Que pega essa fase Ela está ali Em 36º lugar Então Ela não é Tão ruim assim Os críticas dela São de que é uma revista Legal Mediana Essa eu vou pegar Vai rolar review aqui no canal Assim que chegar Vocês sabem como é que funciona Chegou na banca Rola review aqui no canal Das que eu compro Das que eu não compro Fica difícil de fazer review Obviamente Mas essa eu vou pegar sim Tá Não sei Bom Não vão comentar A respeito de mais coisas Que eu não sei realmente O que vai ter ali dentro Então Quando chegar eu digo Se dá pra todo mundo ver ou não Mas ela também é Warzone Continuando A gente tem Vingadores Número 3 Agora a gente sai De Warzone Porque ela é uma Battleworld E uma Battleworld Muito aguardada Porque é uma das melhores Edições de toda a coleção Guerras Secretas Porque traz a minissérie TORS Nessa minissérie A gente vai ter O foco Na polícia de TORS Na tropa de TORS O roteiro do Jason Arrow Porra O cara é um monstro Um monstro E ele tá destruindo Na revista do TORS Tem que comprar essa edição Tem que comprar Jason Arrow É foda É foda Não tem mais o que falar Tá É o quinto lugar Do Comic Book Herald Todo mundo que ganhou Diz que é foda Ela vai vir em 4 edições Então provavelmente Vai ser uma edição De 100 páginas Deve vir com 100 páginas Custando aqui Aqueles 12,50 Essa é imperdível Pra quem tá Lendo a saga Guerra de Secretas Essa é imperdível Porque ela é Battleworld Com um ótimo roteirista Com uma ótima Variação Ela tem alguma Interferência na série Ou ela vai fazer Menções importantes A série original Então TORS Tem que estar Na tua listinha de compra Assim que pintar na banca Vingadores nº 3 Eu vou comprar E fazer o review Aqui pra vocês darem uma guerra Ainda nos nº 3 A gente tem Guardiões da Galáxia 3 Trazendo a saga de Korvac Saga de Korvac É uma saga Dos Vingadores Dos anos 70 Que vai ser republicada Em breve Pela Panini Pela Panini Não Pela Salvat Na coleção clássico Escapa Preta Daqui a pouco Pinta na banca E aí é uma oportunidade Pra você ver Essa que é uma das sagas Mais famosas Dos Vingadores Lá pegando Os anos 70 A gente tem O texto Do Dan Abnett Que é um cara Que revitalizou Os Guardiões da Galáxia Ele já manja Dos Guardiões Ele tem feito Um ótimo trabalho Nos roteiros Então é uma coisa Pra se dar uma olhada Sim Ela ganhou O 18º lugar Da Comic Book Herald Então é uma colocação Boa entre as 20 primeiras Então É mais um motivo Pra que a gente Dê uma olhada Se você for procurar Nas críticas Em vários sites Review internacionais Você vai ver sempre Boas menções A respeito dela Como eu disse São 4 edições E aqui a gente Vai ver basicamente Os Guardiões da Galáxia Caindo na porrada Com os Vingadores Isso me parece bem legal Vou comprar E vai rolar review Aqui Com certeza Beleza? Quase fechando Pessoal A gente tem ainda Homem-Aranha Número 3 Depois da excelente Renovando os Votos Que eu sempre vou falar dela Aqui Tu tem que ter comprado Renovando os Votos Que foi foda Depois veio Spider Island Ilha das Aranhas Que eu pulei Porque nunca foi lá Grande coisa E agora a gente tem Spider-Verse São 5 edições Que vão meio que Começar a próxima Saga do Homem-Aranha Pós-Guerras Secretas Porque vão trazer Aqueles personagens Todos Todos não Mas uma parte Daqueles personagens De Spider-Verse Que vão acabar Sobrevivendo A todo esse caos De Guerras Secretas E vão fazer parte Das 11 edições Mensais Que existem nos Estados Unidos Sobre Homem-Aranha E essa família De aranhas Então provavelmente A Panini Já está emendando O gancho E a revista Aranha Versa Que atualmente está Número 5 na banca Provavelmente vai continuar Sendo publicada Pós-Guerras Secretas Para dar conta De tantos títulos Do Aranha Aranha Versa Então está em 30º lugar Na cotação Do Comic Book Herald Está ali no meio Eu vou comprar Porque eu gostei muito Da saga Aranha Versa E acho que vale a pena Dar uma continuada nisso E realmente pretendo Continuar Com a minissérie Sem que chegar Eu compro E falo para vocês O que eu achei Fechando agora A gente tem 3 aqui Que já não estão Mais na numeração Mas as 3 Irei comprar Por questões De achar que é um bom material Primeiro deles É Guerras Secretas Do Deadpool Essa está em 33º lugar Existem críticas Bem divergentes A respeito dela Muita gente Eu sei que odeia O Deadpool E tudo mais E eu Boa parte Das revistas Do Deadpool Também acho Uma porcaria Embora eu compre Atualmente A revista Do Deadpool Mensal Estava comprando Porque estava Me agradando Essa fase Mas a fase anterior A nova Marvel Eu achava realmente Um guicho E é um personagem Controverso Que não vai agradar Todo mundo Obviamente Mas a proposta Das Secretas Guerras Secretas Do Deadpool É o seguinte O Deadpool Participou Das Guerras Secretas Originais De 84 Nessa minissérie Mas eu li Guerras Secretas E ele não estava lá Exatamente Ele não estava lá Porque ele nem existia Ele foi criado Na década de 90 Mas eles deram Um jeito De recontar A história De Guerras Secretas Enfiando a budega Do Deadpool No meio Desse troço Provavelmente Ele vai fazer Um monte de merda Vai acabar salvando O dia Talvez ele seja O grande responsável Por tudo ter dado certo Ou pelas coisas erradas Terem sido culpa dele Não sei o que que é Mas eu sei que é ele Em Guerras Secretas E eu irei comprar Ah, como eu disse As críticas são Divergentes Aí acho que vai muito Também daquilo O cara que não gosta Do Deadpool Tipo, ele é revista E fala Pô, isso aqui é uma merda É o cara que gosta Já fica mais tendencioso A curtir Mas uma coisa é certa Provavelmente O teor dela Deva ser melhor Do que Guerras Secretas Original Que embora tenha Um grande ar De nostalgia E tenha uma importância Uma carga de De peso De relevância Pro universo dos quadrinhos Enorme É uma história Bem fraquinha Bem datada Tem um review Aqui no canal Sobre ela Pode dar uma olhada aí Que eu falei sobre ela Deve ter um mês e pouco Foi antes de começar Guerras Secretas Vamos dar uma olhada E compre também Se a edição da Salvat Ou as suas 4 edições De coleção histórica Marvel Mas Guerras Secretas Do Deadpool Eu irei comprar E vou fazer review Depois disso A gente tem Mestre Do Kung Fu Que tá em 13º lugar É uma saga Muito bem falada É uma minissérie Que falam Que é bem interessante Por trazer uma coisa Mais de artes marciais Essa minissérie Faz parte de Battleworld Então ela vai ter Alguma relevância Ou não também Pra minissérie Guerras Secretas Afinal de contas O Isino Manos Action Rising Eu esqueci qual é o nome Em português Mas eu fiz review Aqui no canal Eu não vi lá Grande relevância Pra saga De Guerras Secretas Na verdade Então também Não sei até que ponto Esse Mestre do Kung Fu Vai ter Mas eu irei comprar Mestre do Kung Fu São 4 edições E ele tem O roteirista É o Blackman Eu esqueci o primeiro nome dele Ele é o mesmo roteirista Que fez a quega encadernada Da eléctrica Da nova Marvel Que a Panini publicou Recentemente Com arte do Michael Del Mundo Cara Eu adorei a quega encadernada Achei uma história Muito legal Muito interessante Tem review aqui no canal E pra quem comprou Sabe do que eu tô falando Que é um material Se bem que eu acho Que ele dividiu opiniões Agora eu não lembro Mas vocês entenderam a proposta Mestre do Kung Fu Battle Wars 4 edições Vai sair então Comentários bem positivos A respeito dele Irei comprar E fazer review Pra fechar finalmente A melhor revista Na cotação de todas E que todo mundo Diz que é foda Que é Guerra Civil Guerra Civil Vai ser lançado agora Em Guerras Secretas E ele é basicamente Uma continuação Da Guerra Civil Dos quadrinhos lá Escrita pelo Mark Miller Que ela faz Sensacional Nessa saga A gente tem Obviamente A continuação Num desses mundos bélicos A Guerra Civil Não acabou daquele jeito Ela continua E aquele território bélico Foi dividido Em território Stark E território Capitão América E a porrada Continua comendo Ela é o terceiro lugar Do Comic Book Herald Tem que pegar Tem que ler isso aí Tá São cinco edições Com o mesmo roteirista Do Inumanos Hatching a Rising Mas isso também É irrelevante O cara pode escrever Uma revista Eu não gostei Mas teve gente que adorou O cara pode escrever Uma revista mais ou menos Hoje Escrever uma obra-prima Amanhã Nada impede disso E as críticas São realmente positivas A arte fica Pelo Francis Lene Não Lene Francis Yu Que é um puta desenhista Então Material de qualidade Garantida Tá Então esse enorme programa Foi pra falar De meia dúzia de títulos Que saem agora em outubro Mas é que vocês sabem Que eu gosto de falar bastante Não esqueçam de deixar Sua curtidinha Críticas Dúvidas Sugestais Sugestais De novo Sugestões E comentários Aqui embaixo Se você é novo no canal Espero que tenha curtido Não esqueça de deixar seu like E de acompanhar o canal aqui E no Facebook Do Barba Joginho Tá bom? Aqui comigo o Rodrigo Chega de falar que a garganta acabou Um abraço E até o próximo programa E aí Tchau.